Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é o descanso do Senhor Deus. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar a nossa jornada pelo sétimo capítulo desse livro. Gênesis capítulo 8, versículo 1 E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes. E de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E aquietaram-se as águas. Na Bíblia aparecem vários eventos em que o Senhor Deus usa ventos para trazer punição ao livramento. Foi assim com a praga dos gafanhotos. Tanto na hora de enviá-los ao Egito quanto na hora de removê-los. Também foi assim na abertura do Mar Vermelho e também nos sete anos de seca que o Egito passou na época de José. Aqui vemos Deus usar o vento para aquietar as águas. É preciso entender que apesar de estarem a salvos, Noé e todas as pessoas que estavam com ele provavelmente perderam muitos amigos, primos, tios e muitos outros parentes. Se o ser humano nos dias de hoje, que vive cerca de 70 anos já acumula muitos amigos e parentes, imagina naquela época em que vários homens viviam mais de 900 anos. Se por um lado eles deveriam estar felizes de estarem salvos, por outro, provavelmente ficaram tristes por perderem todos os bens materiais e saberem que tantas pessoas próximas a eles foram mortas no juízo de Deus. Além disso, é preciso lembrar que eles provavelmente tinham um grande trabalho dentro da arca. Imagina ter que alimentar e limpar um local com tantos e tantos animais. Eles não sabiam nem onde e nem quando aquele período terminaria. Não sabiam em que local da terra estariam quando a arca se abrisse. Só podiam confiar e esperar em Deus. Versículo 2 Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Tanto o céu quanto o abismo ficaram estáveis, sem nada saindo de cima ou de baixo. A chuva da ira de Deus passou e veio um tempo de paz para os que estavam na arca com Noé. Versículo 3 É importante entender aqui os significados dos números. No capítulo 7 de Gênesis é dito que as águas subiram até 15 côvado acima dos montes e prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Tanto o 15 quanto o 150, que é o seu múltiplo, apontam para um mesmo significado aqui. 15 era o dia das principais festas do povo de Israel, o povo de Deus. Portanto, 150 e 15 falam de um período de festas e descansos para o povo de Deus. Versículo 4 E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Novamente vemos a aparição de números com significados bíblicos que parecem estar em harmonia com o contexto. O número 7 de sétimo mês pode nos lembrar do sétimo dia da criação, que também foi um dia de descanso. Versículos 5 e 6 E foram as águas indo e minguando até ao décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. A arca chegou aos montes de Ararate no sétimo mês. No décimo mês as águas estavam minguando e agora passaram ainda mais quarenta dias. E mesmo depois disso tudo, Noé continuou esperando o tempo certo do Senhor Deus para sair. Como eu disse antes, eles provavelmente enfrentavam uma rotina de trabalho longa devido à quantidade grande de bichos para limpar e alimentar. Isso sem falar em todas as perdas materiais, sentimentais e o longo tempo de espera dentro da arca. Mas mesmo com tudo isso, Noé continuou esperando pacientemente pelo tempo do Senhor Deus. O número quarenta aparece na Bíblia mais de cem vezes e geralmente fala sobre um período de teste, julgamento ou provação. Será então que depois de um período de descanso poderia vir um novo teste? Versículo 7 E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois de um período de descanso, o corvo que estava preso foi solto e voltou a vagar pela terra. Qual poderia ser então o significado de tudo isto? O significado disso tudo aparentemente é apresentado no livro de Apocalipse, capítulo 20, que mostrarei a seguir. O dilúvio aponta para o dia da ira do Senhor Deus que está prestes a vir sobre a terra. Os salvos dentro da arca representam a igreja do Senhor Jesus, que Ele salvará através do sacrifício que Ele fez na cruz. O tempo de descanso após o juízo de Deus apontam para o milênio, o período de mil anos de descanso que o Senhor trará para a terra após o retorno de Cristo Jesus a este mundo. Os cumes dos montes parecem apontar para os tronos que aparecerão neste tempo. Os dez meses e a liberação do corvo apontam para o final desse período de mil anos e a liberação de Satanás da prisão. Os quarenta dias parecem mostrar que com a soltura do diabo, representado pelo corvo, começará então um novo período de teste. O corvo rodeia a terra em busca de carniça, em busca de carne morta para tragar, e é exatamente esse o papel do diabo. Apocalipse, capítulo 20 Versículos 1 ao 3 Depois que os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, God e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tantos importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no Livro da Vida foi jogado no lago de fogo. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus.